Salve, salve pessoal! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo e tudo certo? Bom, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós postamos aí as informações do mundo rodoviário pra vocês. Pessoal, hoje eu quero falar aí sobre as renovações de frota que ocorreram aí durante esta semana, esses últimos dias aí, né? Que ocorreram aí. Preparado então para as renovações de frota de hoje? Mas deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e ajude aí nos comentários pra dar mais engajamento ao nosso trabalho aqui produzido. Vamos lá então? Bom pessoal, não me esqueça de seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Júlio Costa. Tem um link em cima do banner aí do canal, tá? No Instagram, a Galeria do Lones Brasil. De vez em quando eu posto alguma foto lá, né? Eu não sou, apesar de nós não ser busólogos, de vez em quando aí, quando ela ter, a gente posta umas fotos que a gente tira por aí, né? E também a aba da comunidade, tá? Aonde você posta alguma coisa por lá também. Bom, sem perda de tempo, vamos lá então falar pra vocês as renovações. Bom, não tivemos muitas renovações, mas tem algumas coisas interessantes aí nesse embrólio de renovações. Bom, a primeira renovação, vocês viram aquele carro de testes que passou na Damantina, da Marco Polo, o Biosafe? Pois é, a empresa Luciana Fagundes Excursões, eu não sei onde fica a empresa, mas eu consultei no Sinesp a placa da Latena em Curitiba, no Paraná, tá? Ela está pegando esse veículo aí, que trata de um paradiso índio de 7.800 DD, sobre o chassi Volvo B450R 8x2 de 15 metros, tá? Segunda renovação de frota, a empresa Turis Rancho, da cidade de Santiago, no Chile, está adquirindo aí a duas unidades do Vista Bus 340. Os carros vêm sobre o chassi Scania K360 e o carro conta com 42 poltronas. Terceira renovação de frota, a empresa Max Tour, da cidade de Atibaia, em São Paulo. Acho que eu vi também que a empresa tem uma filial, ou a sede dela é lá em Belo Horizonte, né? Não sei pra onde está indo os carros aí, né? Está adquirindo a pelo menos duas unidades, ou buscar o Augusto 320, sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721. Terceira renovação de frota, a empresa Pimentel Turismo, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, está adquirindo uma unidade do Marco Polo Paradiso New G7 1800 DD. O carro está vindo em sobre o chassi Scania K448x2 de 15 metros. O carro está vindo em sobre o chassi Scania K448x2 de 15 metros. Fala pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero apresentar mais um novo patrocinador aqui do canal. A Motorhome Santa Rosa, que é um espetáculo nos detalhes que vocês não fazem ideia. Talvez você tenha vontade de ter um Motorhome. Não sabe uma maneira mais fácil? Motorhome Santa Rosa traz aquilo que é de melhor para você. Desde o acabamento interno, a todos os detalhes, como colocação de banheiro, revestimentos no chão, no teto para receber ar-condicionado e outras questões mais. Pois é, existe o site. Muito fácil. Através do site Brasil Motorhome, você consegue ter mais disponibilidade. Pois é, através do site, que vai estar na descrição e do e-mail, para vocês saberem todos os detalhes, os processos que vocês estão vendo na página. É só ligar, fazer a sua consultoria pelo telefone 011 973 77 0874 ou 977 46 1107. Brasil Motorhome, onde você faz a sua casa sobre as rodas de uma maneira muito simples e prática. Quarta renovação de frota, empresa 3 Amigos Turismo, da cidade de São João do Miriti, no Rio de Janeiro, está adquirindo, ao que parece, uma unidade do Marco Polo Viajo 1050, sobre o chassis Mercedes-Benz O500RS. Quinta renovação de frota, empresa Natal Turística Transportes, da cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, está adquirindo, aparece uma unidade do Marco Polo Paradiso, no G7, no Mercedes-Benz VD, sobre o chassis Scania, K406 x 2, de 14 metros. E, segundo informações, esse veículo é da Natal, ele parece ser 100% leito, ou seja, é leito total. Sexta renovação de frota, empresa estrela de Minas, Viagens e Turística, da cidade de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, adquiriu várias unidades do Cume Campeão 3.25, os caras também são sobre o chassis Mercedes-Benz OF1721, Os carros contam com 48 pontas executivas, carregadores USB, ar-condicionado e elevador para acessibilidade. Sétima inovação de frota, empresa Vesper Transportes, da cidade de Campinas, em São Paulo, está adquirindo 20 novos com 1.000 Campeone 3.25, os carros vêm sobre o chassis Volkswagen 1730OD, vem com 47 pontas executivas, acessibilidade com elevador, paracadeirantes e kit de vídeo e áudio. Oitava renovação de frota, empresa Local Ando, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, estádio que não aparece a unidade do Marco Polo Paradiso New G7 1800DD, sobre o chassis Scania K440, 8x2, de 15 metros. Nuna renovação, a empresa Águia Asa Branca Turismo, da cidade de Recife, no Pernambuco, está adquirindo duas novas unidades do Versátil e Gold da Comil sobre o chassis Volkswagen 1730OD. O carro vem com 48 pontas executivas, acessibilidade com elevador para cadeirante, sistema de áudio, vidro coletor USB e ar-condicionado. Décima renovação, acho que é a segunda empresa que o Brasil está adquirindo, a Prefeitura Municipal de Barra do Garças, no Mato Grosso, está adquirindo uma unidade do Mascarello Roma R6, sobre o chassis Volkswagen 1830OD. Novidade interessante, depois da Lira, a segunda empresa que está adquirindo o Mascarello R6. Décima primeira renovação de frota, a empresa Michelle Tour. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa empresa fica na cidade fugitiva, no Paraná. Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem aí, tá? A empresa está adquirindo uma unidade do Buscar Vista Bus 360, sobre o chassis Mercedes-Benz O500RS. Décima segunda renovação de frota, a empresa Aviação Jacareí, da cidade de São José dos Campos, São Paulo, está adquirindo várias unidades do Buscar Vista Bus 360, sobre o chassis Mercedes-Benz O500RS. Décima terceira renovação de frota, a empresa Real Maia, da cidade de Palmas, no Tocantins, está adquirindo a outro lote de 35 veículos do Comil Campeão Invictus DD, sobre o chassis Scania K360, de 14 metros. Olha só que novidade, né? Décima quarta e última renovação de frota, a empresa Redenção Turismo, da cidade de Taubaté, em São Paulo, está adquirindo a 45 carrosterias do Comil Versátil Gold. Os carros também são sobre o chassis Volkswagen 1730. O veículo conta com 47 lugares, acessibilidade ou levada para cadeirantes, pessoas com modalidade reduzida, além de kit para vídeo e áudio. Fala pessoal do canal, tudo beleza? Bom, eu sei que o pessoal prefere economizar na hora de viagens e outras situações, mas existe uma nova empresa aí no Rio de Janeiro, que é do meu amigo Alessandro, a empresa Viação Moreira. O nosso amigo está abrindo a empresa agora, e está fazendo aquelas promoções, já que a empresa está surgindo, e devido ao corunga, que está passando por esse momento difícil, as empresas, mas mesmo assim ele está surgindo com a nova empresa Viação Moreira. Talvez você queira viajar, ir, não sabe como, eventos de igrejas, turismo e outras situações, mas o número do nosso amigo é o seguinte. A partir do Rio de Janeiro, você pode entrar em contato com o nosso amigo Alessandro da Viação Moreira pelo telefone DDD 249-810-222-190, repetindo, 249-810-02-2190, bom, então, ligue para ele, marque aí a sua viagem, beleza? Bom, pessoal, então essa é essa e foram as resoluções que ocorreram durante esses últimos dias, para vocês gostarem do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações, e até a próxima aí, eu fui.